O Univar é o maior distribuidor da Dow Corning globalmente. Então a gente tem uma relação muito forte com eles nos Estados Unidos, mercado norte, e é uma parte de uma estratégia da Univar, país onde a gente vai entrar, a entrada da Univar no Brasil é recente, então se a gente pegar foi final de 2011, então era o terceiro ano da operação. Então é olhar os parceiros que a gente tem, onde a gente já está trabalhando no mundo, e tentar criar essa sinergia. Então a Dal Tomari era o principal, ou é o principal distribuidor da Dow Corning aqui no Brasil. Então foi uma questão de conseguir chegar num modelo bem interessante, que seria interessante para eles, os donos aqui que eram da Dal Tomari, e fazer muita parte interessante na estratégia da Univar. Ou seja, são produtos complementares que a gente não tinha dentro do portfólio da antiga Arinos, que foi a entrada da Univar no Brasil, então casou bem de ter um portfólio bem complementar. Então foi, vamos falar, naturalmente essas conversas foram avançando, e casa muito bem com a estratégia da Univar para o Brasil, e fica bem em linha com o que é a estratégia Univar da Alcorning globalmente. Então caminhou por essa direção o negócio com eles da Dal Tomari. Primeiro, vamos falar, o primeiro passo que a gente está dando, a gente deve e terá uma consolidação física, a Dal Tomari está aqui nesse espaço em Santo Amaro, tem uma filial no Embu e tem uma filial em Manaus. Então inicialmente o que a gente faz, a gente tem a sede nossa em Osasco, tem um prédio próprio, então tem espaço para ampliação, então a gente deve mover toda essa estrutura física que existe aqui em Santo Amaro para Osasco. Então vamos falar, é uma mudança, acho que é significativa o que acontece de junção das operações. E como consequência, acho que paralelamente vem, a gente vai começar a fazer o alinhamento das lideranças, então os negócios começam a converger, ou seja, as mesmas linhas de negócios, a mesma liderança, a mesma gerência, que possa conduzir os negócios daqui para frente. Então acho que essas seriam as duas principais mudanças que ocorrem dentro da empresa. Não deve ter nenhuma, ou não prevemos nenhuma mudança maior ou diferente, porque, de novo, como eu comentei, não tem a operação da Dal Tomari, ela não era de sobreposição às operações que a Univar tem no Brasil, ou tinha, como antes da aquisição. Então as linhas de produtos são complementares, esse é o grande foco que é a Dal Corning, que é distribuída da Dal Tomari, isso não existia, então é uma linha que encaixa muito bem com o que a gente faz lá em Osasco. Então não tem uma sobreposição, então isso elimina qualquer ponto de ruptura ou de mudança drástica. Mas você tem a saída dos sócios, dos donos, antigos donos da Dal Tomari, que eles ficam nesse primeiro ano como um período de transição, mas já não mais à frente do dia dos negócios. Então começa a fazer esse equilíbrio. Então como a primeira definição, a gente já teve a validação da nova liderança da empresa, então cada diretor passa a ter a responsabilidade de algumas linhas de negócios, que então não eram esse formato que existia. Então a gente divide em três grandes blocos, que é a parte de químicos industriais, a parte de life science e a parte de desenvolvimento de mercado, de novos negócios. Então são três grandes blocos de negócios que assim a gente vai para o mercado. E aí dentro de cada mercado, cada diretoria, vamos chamar assim, tem os mercados abaixo. Então é onde entra coachings, onde vai entrar personal care, onde entra poliuretano, onde vai entrar o mercado de óleo e gás e mineração. Então aí eles são distribuídos embaixo. Então acho que essas são as mudanças que vêm aí pela frente, mas não é uma mudança drástica, nem uma ruptura, mas sim uma adaptação do que era o legado da Arinos, o que é o legado da Automari, para criar essa nova posição da Univar. Acho que esse é o processo que vem pela frente. A linha principal da Automari é da Dal Corning. Então toda a linha de Dal Corning que vai para esse mercado de coachings já era a linha existente da Dal Tomari. Aí a gente soma as linhas que existem na Univar, a gente falar em nome de representada que possa facilitar. Então aqui a gente tem a Dal Corning, a gente tem mais uma outra linha de Secantes, que é um fabricante colombiano que nós apresentamos, que é a Producciones, e mais um fornecedor que chama-se RAN, que é um aditivos de cura por radiação. São, vamos falar, as principais linhas existentes daqui. E a somatória com as linhas já existentes da Univar, a gente tem uma grande parceria com a Dal Química, então a gente distribui toda a parte de solventes oxigenados da Dal Química. A gente distribui também resinas da DSM, que é a empresa holandesa, então também é uma linha complementar, ou seja, nada de sobreposição. A gente tem negro de fumo, representamos da Orion, Grace são as sílicas fábricas aqui no Brasil, que a gente representa. Diox Titânio a gente trabalha com a Tronox, então essa é uma linha já existente. É uma linha super nova, a gente acabou de validar e assinar o contrato com a Exxon, para toda a parte de isoparafinas e hidrogenados. A gente começa a fazer esse trabalho, começamos agora em janeiro para fevereiro. Acho que essas são as principais linhas existentes e que a gente soma dentro desse portfólio. Então eu te diria o que talvez a gente não tem, são solventes como o chileno, tolueno, água rasa, a gente não opera com esse tipo de material, não está dentro do escopo, já não era o escopo anterior ainda, até como Arinos lá de trás, então a gente vem mantendo mais o foco, muito mais para as especialidades do que para essas commodities. Apesar de ter o Titânio, tem as partes dos oxigenados, mas num range de super commodity, acho que eles acabam dando um pouco mais para o meio. Mas acho que esse é o complemento. E quando a gente olha, e aí de novo acho que até parte da estratégia, a estratégia é ter força em mercados de atuação. Então a aquisição da Valtomar fez muito sentido, porque quando a gente olha o mercado de coachings, onde a gente pode agregar portfólio, onde a gente não vai ter sobreposição. Então essa que foi a lógica. Então você acaba pegando e complementando bastante o portfólio. Então a gente tem feito bastante esse trabalho nesses primeiros dois, três meses de aquisição, toda a equipe técnica fazendo essa revisão de portfólio, onde a gente tem sinergias e como a gente pode começar a ir a mercado com os produtos vendendo um portfólio único, vendendo um pacote de produtos e serviços para os clientes. Então acho que essa é a composição nova de portfólio. Então acho que é muito disso. O que não temos é talvez a melhor definição do que a gente fica. E aí adicionalmente, acho que isso vale também comentar, a Dautomare aqui tem alguns laboratórios de aplicação então a gente passa a ter um laboratório de aplicação para a área de coachings. É um laboratório relativamente novo, com bons equipamentos, que foram feitos essa aquisição recentemente, eu não diria, acho que não mais do que dois anos aqui. Então tem uma posição bem interessante de serviço também, de poder usar equipamentos, poder usar o laboratório próprio para trabalhar fazendo serviços para os clientes de desenvolvimento e aplicação. e esse também parte dessa mudança, esses laboratórios vão para Osasco também nessa migração. Então acho que essa é uma composição boa.